Música Música A autonomia A autogestia Música 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 Ele chega com violência, ele chega com força, ele chega tomando decisões, sem maior consulta. Incluso mais, muitas das coisas que eu escuto aqui são as mesmas que eu escuto na Araucanía. Porque se está falando de controle do território. Os grupos se formam da comunidade, da gente. Silencio, dolores e espantos. Não entregues o poder. Não entregues o poder. Se não tem a nossa própria visão do que queremos. Ou até quando? Em que país se visto que a polícia é juzgar na justicia militar? Não entregues o poder. Su sonrisa é mentira e o infierno. Bajo que condição não poderia haver expulsão? Ou seja, teria que desaparecer o mercado. Digamos basta. E que seamos nós que digamos basta. Não entregues o poder. Não entregues o poder. Não entregues o poder. Que a gente tenha medo.